Por hora, gente. E agora a gente vai conversar aqui um bate-papo com a Luciana Dara, tá, gente? Boa noite, pessoal. Nossa cartomante, taróloga, tá, gente? Boa noite, amigos ouvintes. Pode cumprimentar o povo, é vontade. Boa noite. Queria agradecer ao meu babá Kleber pela nossa visita hoje. Vim aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre baralho cigano, cultura cigana e dar algumas explicações, né? E também pra falar um pouco sobre cartomancia, sobre quiromancia. Então vamos começar com ela, gente? Pra mim daqui a pouco já vim com os assuntos aí, tá? Referente ao candomblé. Então vamos lá, gente. Cartas, qual que é a origem, qual que é a fundamentação das cartas? Qual que é a origem das cartas? Grande Luciana Dara. Então, o baralho cigano, que é o baralho que eu pratico desde criança, ele tem uma origem do jogo de cartas, né? Na verdade, quando você fala de oráculo, os oráculos acompanham o ser humano desde a sua criação. Grandes reis, imperadores, todos eles, eles faziam tudo através do oráculo. Consultavam o oráculo pra saber alguma coisa, pra ter boas energias. Então, o baralho cigano, ele surgiu do jogo de cartas. Do jogo de 56 cartas. Os ciganos faziam esse jogo com o baralho comum. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Do jogo de carta. Que você vai ver aqui, eu tenho o naipe. E tenho também o... Que interessante. O naipe e o número referente à cartomancia. E aí, o baralho cigano surgiu de uma adaptação da madame Petit-Lenormand, da França. Ela adaptou o baralho cigano a figuras. E essas figuras passaram a ser usadas pelos ciganos. E, dessa forma, os ciganos faziam a leitura de baralho e também adaptaram a quirologia, a quiromancia, que eu vou dizer pra vocês qual é a diferença de uma e a outra. E esses oráculos são os oráculos mais conhecidos pelos ciganos hoje. A quirologia, ela é o estudo das linhas da mão. Ela tem origem chinesa. A quiromancia é a vidência através das linhas da mão. Por isso, uma cigana nunca vai ler a mão igual a outra. Cada uma tem sua técnica. Isso é desenvolvido por dom ou por linhagem familiar. Cada família ensina de uma forma. Da mesma forma, o baralho. Nós, que aprendemos desde criança a ler o baralho, ganhamos o baralho de presente pra uma brincadeira. Tudo começa como uma brincadeira. Ele não é uma coisa... Eu respeito todas as pessoas que fazem estudos. Existem vários estudos sobre cartomancia, vários estudos sobre o baralho. Mas as famílias tradicionais, elas ensinam o baralho e os outros oráculos através de técnicas familiares. Cada família ensina de uma forma. Então, quando você for jogar baralho com uma cigana, não se paute naquilo que você já viu por aí. Cada uma tem sua técnica pra jogar. Eu, por exemplo, faço o jogo de baralho cigano e complemento com a leitura da mão. Quando isso é pessoalmente. Então, às vezes, as pessoas ficam na dúvida. Ah, mas tem umas coisas que eu vejo que as pessoas falam... Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. No baralho cigano, não tem pombageira. Perfeito. Aí, gente. No baralho cigano... Aí, gente, não seja enganado. Olha aí o que ela está falando. Presta atenção. No baralho cigano, não tem orixá. Perfeito. No baralho cigano, você pode ver cobranças da espiritualidade através de conjunções de cartas. Você pode ter cobranças do lado material. Você pode ter implicações do lado afetivo. Tudo isso, o baralho cigano mostra. Mas, o que eu tenho visto ultimamente são pessoas que acabam se aproveitando disso para colocar coisas que não existem. Não tem como você ver uma galinha preta que eu já vi. Perfeito. Não tem como você ver uma galinha preta no jogo de baralho cigano. Olha lá. Não caiam no golpe. Olha que ela está alertando. Entendeu? É uma cigana. Olha que ela está alertando. Não cai nesse golpe das cartas. É assim. Quando uma cigana... Muitas pessoas têm medo de ir alemão com cigana. Porque a gente tem muitas... O trabalho de leitura de mão da cigana é uma coisa que é tradicional. Então, quando uma cigana se aproxima de você e fala assim, posso ler a sua mão? Às vezes, pode parecer até invasivo. Porque ela vem e ela pega no seu braço. Certo. E fala, quero ler a sua mão. Porque ela tem alguma mensagem para te passar. Quer dizer, o espiritual, a intuição... Sim, a intuição... Tem algo a passar para aquela pessoa. Tem algo a passar. Certo. Ela não pega todas as pessoas. Ela pega aquela pessoa que a intuição dela disse, vá lá e dê para ela. Certo. Aquele recado e aquela coisa que ela tem que passar. Então, eu vou aproveitar que esse momento, também como uma gestora cultural e ativista cultural, dizer para vocês, gente, não tenham medo das ciganas na rua. Elas não vão fazer mal para vocês. Pelo contrário, pode até salvar a vida de alguém. Sim, claro. Claro, às vezes uma palavra faz toda a diferença. Outra coisa, muito importante de ressaltar, aproveitando que eu estou falando isso, cigano se nasce. Opa! Você nasce cigano. Opa! Você se nasce cigano. Você pode ser descendente de família cigana, você pode ser filho, neto, bisneto. Ninguém tem o poder de tornar você cigano. Mas a gente tem que respeitar a egrégoria espiritual cigana. Por quê? Porque muitas pessoas que gostam da cultura cigana, que dançam, que jogam, que têm o dom, têm uma ancestralidade cigana. E é por isso que elas acabam tendo o contato com a espiritualidade. A espiritualidade cigana, a egrégoria cigana, é uma coisa. A cultura cigana é outra coisa. Nossa, eu não sabia. Interessante. Existe toda uma diferença. Então, quando você fala de cultura cigana, você fala de tradição familiar, você fala de casamentos que não são igual ao casamento normal que a gente vê. Quando você fala de espiritualidade, você não vai virar índio porque você recebe um caboclo. É verdade, concordo. Então, não tem como você virar cigano, mas infelizmente a gente tem algumas pessoas que se aproveitam disso e falam, vou batizar você, você vai virar cigano. E vamos aproveitar, vamos aproveitar em sejo. Deixa seu telefone, seu contato aí para o pessoal que quer entrar em contato, quer se consultar com você. Fala aí seus contatos que eu vou te fazer uma pergunta quente. Ó, gente, a gente vai começar a esquentar o programa agora. O bicho vai pegar. Fica aí, não sai não. Fala aí. Gente, eu tenho uma linha direta que é o meu WhatsApp, que é o 1199-463-7514. 1199-463-7514. Pode repetir? 1199-463-7514. E vocês podem me seguir no arroba Luciana Dara do Instagram e também no Facebook Dara Cigana Cartomante. Então é o seguinte, gente, ó, eu aprovo, sabe jogar muito, sabe ver muito. Então eu, Pai Kleber, pessoalmente recomendo. Pode ir na fé que não é cegueira não. Ela tem um trabalho excelente que eu já conheço há anos. Inclusive, para quem não sabe, já estivemos na rede NGT de televisão juntos, inclusive, dando consultas, previsões que não erramos nenhuma, os dois, né? Então, gente, é um trabalho de longa data que a gente tem junto. E uma perguntinha, se vê Orixá, Caboclo, Exu, Entidade, Encarta, eu falei que o programa ia esquentar. Vamos ver o que ela vai responder. Vou repetir a pergunta. Se vê Caboclo, Orixá, Entidade, essas patacoadas todas, Encarta, vamos lá. Não. Aí, ó. Não se vê Orixá Encarta. Vamos falar uma coisa que é muito séria. Eu sou filha do Kleber, filha de santo. Sim, exatamente. Né? E ele sempre... Estou na casa dele porque ele sempre respeitou a minha cultura. Mais de cinco anos. Né? Então, é assim. O que que acontece? Orixá... Você quer saber se é Orixá? Vai jogar búzios. Quando alguém fala assim, Luciano, eu quero ver meu Orixá. Opa, vai lá falar com meu pai. Benção. E... Quer ver carta? Ah, mas eu quero ver se eu tenho... Ah, eu tenho uma cigana. Se você tem uma cigana espiritual, não é na carta que eu vou te falar. Eu vou te ensinar como você vai chegar até ela. Orixá, você pode ver cobranças espirituais. As cobranças espirituais dentro do jogo de carta, você pode ver. Mas eu não vou ver o Chaguiano no jogo. É isso aí. Nem vou ver o Bum. Nem vou ver o Oxum. Estão vindo, gente. Entendeu? Estão vindo, gente. Não caiam nessa. São pessoas que, assim... Eu não consigo entender e eu digo. Hoje eu não jogo búzios. Eu jogo só cartas. E jogo runas. Entre outros oráculos. Mas eu não consigo entender se alguém que tem mão de búzios precisa dar carta para ver o Orixá. Então, gente. Não preciso falar mais nada para vocês, né? Começou com cartinha. Vê cartinha em jogo. Esquece. E para essa reta final do programa, que daqui a pouco eu já vou entrar para falar com vocês com temas polêmicos, agora ela vai dar uma previsão para a gente, para nós todos, do mês de julho. Porque eu estou curioso para saber como vai ser o mês de julho. Ela está aqui com as cartas delas aqui ao vivo. Ela vai colocar para a gente aí. Vamos lá. Vamos lá, gente. O que você tem para falar para a gente? É que eu estou curioso também. Rápida. Muitas pessoas têm perguntado para mim sobre a questão da pandemia. Sim. E eu tenho recebido algumas mensagens da Egrégora Cigana. Nós recebemos anteriormente uma mensagem de que a pandemia iria durar quase três anos. Sim. E que... Me lembro bem. Sim, você falando isso. Que a gente iria ficar um tempo a mais, né? E dentro da Egrégora Cigana foi passado o que deveria ser feito para que todos se protegessem. E graças a Deus, eu posso dizer para vocês, gente, que eu trabalhei, eu estive na rua, eu não tive Covid. Axé. Nem eu, nem uma pessoa da minha família, nós não tivemos Covid porque seguimos todas as orientações das Egrégoras espirituais. É isso aí. Bom, vamos lá. E o que vem para julho? Direita, esquerda ou meio? Meio. Energia, hein? Bom, mês de julho traz o início de uma melhora. A carta do chicote alerta que ainda há muita necessidade de proteção. Muitas pessoas ainda estão brincando com a sua saúde. Ainda acham que podem. Gente, a vacina não é a proteção 100%. Enquanto todos nós não estivermos imunizados, todos... Presta atenção, gente. ...continuem usando máscara. Porque a vacina protege, mas não impede que você pegue. O jogo fala sobre grandes confusões dentro de grandes aglomerações. O momento ainda não é para voltarmos a ter aglomerações. E o jogo ainda mostra para mim que no mês de agosto nós ainda vamos ter algum perigo. Somente após o mês de agosto é que nós vamos ter uma melhora, tá? A partir do mês de agosto é que as coisas começarão a entrar nos eixos. Antes disso, se protejam, gente. Porque a carta do chicote mostra muitas pessoas ainda se enganando, achando que já dá para andar, já dá para ir para a rua. Ainda não dá. A partir de outubro nós teremos uma real e verdadeira melhora. Por enquanto, para o mês de julho, ainda temos que nos resguardar. As coisas vão começar a melhorar. Mas é só a partir de outubro que as coisas vão mudar mesmo. A carta dos pássaros diz para que cada pessoa tenha um pouco mais de compreensão e amor ao seu próximo. Perfeito. Ok? É isso aí, gente. Então, já já ela vai voltar para deixar o telefone dela, tá, gente? Vocês viram que o trabalho dela é bom, né? Estou vendo que a live está bombando aqui, inclusive. Aí, Luciana, o que você está fazendo? Olha o tanto de gente que está aqui assistindo também. Obrigada, gente. E agora é o seguinte, agora eu vou entrar nessa reta final aqui. Já já ela vai fechar o programa, tá? Vamos esquentar o negócio por aqui, tá, gente? Porque eu sei que vocês... Olha lá, todo mundo está te elogiando aqui, viu? Ela vai voltar, gente. Não esquenta a cabeça, não. É minha filha. É... É... É nós. Ela vai voltar, gente. Não esquenta a cabeça, não. Sabe? Aqui a gente só traz pessoas qualificadas. Se vocês ouvirem esses conselhos e se você não ouviu, compartilha essa live. Faça com que esse trabalho dela, nosso trabalho, chegue nas pessoas, para que as pessoas não fiquem sendo enganadas. Que é um tal de olhar a carta e o lixar. Isso não tem. Você está vendo uma cigana original. Trinta anos eu já. Só trinta anos só. Não entendeu? Então, você vê pai de santo, mãe de santo jogando carta, aí você esquece, tá? Manda ele jogar bingo, dominó, qualquer outra coisa. Isso aí não... Carta é com a Luciana Dara, tá, gente? É isso aí. Agora vamos lá. Vamos falar dos tópicos de hoje. Santo cobra obrigação? Orixá cobra obrigação? Porque está um tal de vaquinha online, né? O cara entra num site, aí ele começa a pedir a vaquinha online, para você ajudar ele com o material da obrigação, que o pai de santo dele diz que se ele não tomar obrigação ele vai morrer. Cara, você foi enganado. É marmotagem. É mentira. Orixá não bate. Orixá não castiga. Orixá não tem essas patifarias, não. Eles são muito evoluídos para perder tempo com a gente. Uma carne podre, uma porcaria. Existe você se consultar com um sacerdote e ele ver o que você precisa para o seu caminho espiritual, tá? Então vamos parar com essa coisa que, ah, meu pai de santo falou que se eu não fizer um bori, eu vou morrer. Se eu não fizer uma obrigação, eu vou morrer. Se eu não jogar carta, eu vou morrer. Se eu não jogar buza, eu vou morrer. Você está cultuando o espírito ou você está cultuando o cemitério? Que tipo de sacerdote que é esse aí que você está cultuando? É um tal de trabalho, é bom, feitiço, trabalho, é bom, feitiço e não resolve sua vida? Vocês vão ficar gastando dinheiro até quando com esses caras? Até quando vocês vão ficar nessa aí? E não resolve nada. Só toma teu dinheiro, toma tua esposa, toma teu marido, toma tua casa, toma seu cachorro, toma seu gato, toma seu carro e toma suas cuecas e sua calcinha junto. É o que sobra. Porque vocês ficam pagando para ser otário. Sai disso, gente. Pô, você está lá do cara tomando ebó, tomando ebó, tomando ebó, tomando ebó e não resolve? E o cara andando com o carro do ano nas suas costas? O cara com mansão nas suas costas? Larga a mão de seu otário, gente. Santo não mata, não. Santo é vida. Orixá é vida. Vamos parar com essa cultura que se eu não fizer obrigação, eu vou morrer. Não tem isso aí. Muita gente está com obrigação atrasada, está vivo, está trabalhando, está com saúde. E outra, quando o Orixá quer obrigação, ele dá caminho para o filho. Ele não fica pedindo em joguinho de búzio, não. Santo não tem que pedir nada para a gente. Eles não precisam da gente para nada. Quem é que criou essa ilusão na sua cabeça? Tá? Ai, mas Yansã, Emanjá, Ogum, está pedindo buri. Santo não pede buri. Quem pede ori, quem pede buri é ori, não orixá. Agora, outro golpe que vocês estão caindo. Já vamos começar a quebrar a rapaziada no meio para eles se atualizar. Não sei onde eles se perderam aí, entendeu? E aqui não é uma verdade absoluta, é o que é. Entendeu? É o que é. Você não tem condição de fazer santo, você não tem condição de tomar obrigação, não fica fazendo vaquinha. Não fica pedindo as coisas para ninguém. Tá, gente? Catar papelão na rua, como eu já catei, ir para a rua catar latinha, não é vergonha para ninguém, não. Muita gente quer escolher serviço. Você está entendendo? Muita gente não tem vergonha na cara de levantar o traseirinho, e ir para a rua buscar serviço. E aí a culpa é do sacerdote, a culpa é do orixá. Tá, gente? É isso que eu ia deixar o recado. Agora vamos lá. Por que cuidar de Exu toda segunda-feira? Exu é o primeiro, é o único. Se você não cuidar de Exu, a tua vida não vai caminhar. Não adianta você cuidar de Buri, não adianta você cuidar de orixá, não adianta você cuidar de nada. Exu é o fiscal do mundo. Outra observação, né? O real dono da justiça, não conta para ninguém, ó. O real dono da justiça é Exu, viu? Tá? Se você fica nessa de Xangô, é Exu que é o fiscal do universo. É ele que determina o que é bom e o que é ruim. Não ensina isso na sua casa, né? Acorda! Começa a colocar eles na parede. Começa a exigir pensamento aberto. Você que é filho de santo tem direito de saber fundamento sim. Saber cantar, saber rezar, saber o que você está fazendo. Não fica no escuro, não. É só um chacode para a gente esquentar a terça. Com essa presença maravilhosa que a gente está tendo aqui, que me inflamou. Então vamos largar a mão de ser bobo. Vamos acordar para a vida. Você está entendendo? Sabe por que, gente? Se não, vocês vão ficar aí, ó. E assim, como que eu cuido de Exu, pai? Segunda-feira, antes de o sol passar pela sua cabeça, antes de o sol nascer, faça um padezinho simples ali, ou de água, ou misturado com um dendê soltinho, ou se você tiver mel, joga na frente da sua casa, com o seu coração. Não precisa falar nenhum Yorubá decorado, não. Então, joga um pouquinho de água na rua, bate o seu pau ali, pede para o Exu abrir seu caminho. Você vai ver que na semana você vai ter um monte de resultado, sem ficar gastando uma fortuna. Esse é o toque dessa terça-feira. E a gente vai falar para a Luciana Dara, deixar o contato dela de novo aqui para vocês. Lembrando, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, tá? No nosso Instagram. Deixa seu like. Está procurando jogo de búzio, é boa qualquer coisa, nos procure que a gente resolve. Vamos lá, Luciana, deixa suas considerações finais, que nós já vamos terminar o programa. Quero agradecer a todos. Quem quiser falar comigo, pode me chamar no WhatsApp 11 99 463 7514. Eu vou repetir. WhatsApp 11 99 463 7514. Que o povo cigano abençoe a todos vocês. Que Santa Saracalha esteja dentro da casa de vocês, abraçando com o manto, trazendo saúde, felicidade, prosperidade, paz e caminhos abertos para todos. Axé, obrigado pela audiência, explodindo, tá? Explodindo. E assim, na próxima terça a gente volta e ó, não ouçam o nosso presidente, se vacine. Se vacine. Deixa aquele débil mental para lá. Se vacine, tá? Isso aqui vai salvar a sua vida. Não vai te contaminar não. Para de ficar escolhendo vacina. Tem vacina? Vai tomar vacina. A minha está aqui ó. Vai lá tomar sua vacina. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto